O mercado de moda plus size segue a todo vapor no país e já representa uma grande parte da produção de moda feminina. As consumidoras de plus size buscam produtos modernos alinhados às tendências que falem a linguagem da moda contemporânea. Eu sou Marlene Mucás, sou professora há mais de 30 anos, trabalhei já com vários métodos de corte e costura, aprendi alfaiataria alemã, italiana e francesa. Acabei desenvolvendo o meu próprio método, escrevi um livro sobre ele para facilitar a forma não só de modelar como de cortar e costura. No curso Modelagem e Confecção de Malharia Feminina Plus Size, eu vou ensinar para vocês vários modelinhos de blusa e adaptação de molde, assim como também de vestidos, casaquinhos, regatas e um modelinho de calça também. Você vai ver como é fácil e prático modelar e confeccionar uma peça plus size e vai poder ampliar sua clientela e faturar um bom dinheiro. Vou te mostrar como é fácil fazer moda plus size com muito bom gosto. Te espero!